Oi pessoal, amigas e amigos do canal Meu Por Hora com Rodrigo Matar, estamos dando início uma entrevista super importante com um baita convidado que a gente traz aqui para o canal e já veio aqui para lives, sempre trazemos, estendemos o tapete vermelho para ele e por que ele está aqui? Porque no próximo dia 12, que é um sábado, marquem na agenda, sábado 8 da manhã pelo horário de Brasília, vocês vão poder ver esse piloto, tá, por aplicativo, pelo Star Plus, enfim, no canal Meu Por Hora com Rodrigo Matar também, que a gente vai estar reportando a íntegra da corrida, que vai acontecer naquela data, daqui a alguns dias, esse cara poderá se tornar campeão mundial, privilégio de poucos pilotos brasileiros no automobilismo. Eu falo exatamente do meu convidado nessa entrevista, André Negrão, piloto da equipe Alpine Off Team, que vai junto a Mathieu Vaxivier e Nicolas Pierre tentar derrotar o exército Toyota, principalmente o carro de Sebastian Buemi, Rio Hirakawa e Brandon Hartley. André, obrigado por estar aqui para essa entrevista e eu queria começar com uma perguntinha, que é bem básica. Quando o campeonato começou lá em março, em Sibrim, que vocês venceram aquela primeira prova muito tumultuada, com chuva, com bandeira vermelha, vocês imaginavam que podiam chegar a esse ponto de estar empatados com a trinca da Toyota e poder ser campeões mundiais com um carro que não está dentro do regulamento dos Hypercars? Bom dia, Rodrigo, bom dia a todos, tudo bem? Não, para ser sincero, não, a gente não tinha essa missão e sim fazer um bom campeonato, como todos aqueles que eu fiz até agora, tirando exceto 2020, que foi um campeonato atípico, foi um campeonato muito mais difícil de poder ganhar, de poder fazer algum resultado legal, mas isso que a gente está vivendo agora foi realmente uma, não é nenhuma novidade, foi um aprendizado que a gente teve em 2021 com esse tipo de carro e pensando no futuro, no 2022, que é esse ano que nós estamos agora e a gente vem aí colendo os frutos que a gente plantou em 2021, então, mas lógico que a gente não estava esperando esse resultado, esse final de campeonato desse jeito, nós sabíamos que ia ser muito difícil, são carros muito diferentes, um é totalmente elétrico e a combustão, o nosso é só combustão, um carro já de oito anos, um carro ultrapassado de tecnologia, então, a gente sabia que ia ser muito difícil, mas a gente falou, meu, vamos com tudo e tentar fazer o melhor que a gente conseguir, e indiferente do que acontecer no Bahrein, eu acho que a gente já fez um trabalho fantástico com ganhar Monza e Sebring, Sebring já fazendo uma pole position e ganhando a corrida, eu acho que foi assim, já um começo de temporada, não podia ter sido melhor, e vamos ver o que vai acontecer em no Bahrein, né, vai ser uma corrida difícil, eu acho que a gente vem vindo de uma corrida onde a gente chegou em terceiro, então, querendo ou não, pra nós isso é bom, você fala, pô, André, mas por que chegar em terceiro é bom? Por causa do BOP que nós temos, né, que é o Balance of Performance nesse campeonato, então, eles tentam regular todos os carros o mais parecido possível, e obviamente que quase isso nunca acontece, pelo fato dos carros serem muito diferentes, mas, tendo em vista que nós chegamos em terceiro e a próxima corrida é a decisiva, eu acho que a gente vai ter aí um BOP jogando mais pro nosso lado, sabendo que a gente terminou em terceiro, então a gente vai ter aí um aumento de potência e uma retirada de peso até significativa, acredito eu, mas isso a gente só vai saber há cinco dias antes de entrar na pista, então, até agora, eu não tenho nenhum, nada pra informar pra vocês, mas acredito que vai ser, vai ser benéfico pra nós. Pois é, André, essa questão do Balance of Performance é o que norteia tudo desse campeonato, né, vocês foram tremendamente prejudicados em algumas corridas e beneficiados em outras, né, por conta exatamente dessa performance que a FI e o ACO tentam equalizar, basicamente o que a gente percebe é que vocês e a Toyota têm questões com relação a peso, né, potência do motor, o que vocês podem entregar, e eles têm a questão do elétrico, que ajuda o carro oriental, e também a questão do consumo de combustível e o amount de joules, né, de megajoules que vocês têm que consumir por extint, o que vocês podem expender, fora uma outra questão que você falou na nossa primeira live, que é muito curiosa e muito importante frisar, que vocês têm um sistema de dados que a FIA tem acesso, e se vocês ultrapassam certo limite, vocês são penalizados, e continua isso, né, com esses sensores até o fim do campeonato, é uma regra padrão da temporada. Então, André, considerando tudo isso, e as características da pista do Bahrein, onde é que vocês podem pegar a Toyota pelo contrapé? Eu acho que você fala além do Bahrein? Não, exatamente o Bahrein, pela decisão do campeonato. Então, eu acho que no contrapé tem dois fatores que ajudam muito nós, é a temperatura, então, quanto mais quente estiver, é melhor para nós, pelo fato de a gente gastar menos pneu do que eles, pelo fato do nosso peso ser um pouquinho, né, a gente é um pouquinho mais leve, sim. Além disso, a gente vai depender muito do BOP. Ontem eu também dei uma entrevista, e eles perguntaram a mesma coisa, então, enquanto não saiu o BOP, a gente não consegue nem muito fazer estratégia ainda, porque a gente não sabe o quanto de energia a gente vai ter por extint, o quanto de potência, o quanto de peso, então, isso vai ser muito calculado dependendo do que eles vão falar para nós. Então, até agora, a gente fica meio que mãos abanando aqui, porque não tem muito o que a gente fazer. Óbvio que o nosso pneu foi desenvolvido no Bahrein, no final de 2021, então, isso é uma boa coisa. Nós sabemos que eles vão ter um déficit, principalmente no começo da corrida, né, porque a corrida começa no final da tarde e entra para a noite, então, isso para nós é ruim, porque a gente sabe que a noite lá a temperatura cai e eles não têm um consumo excessivo de pneu que nem eles têm no começo da corrida, então, a gente sabe que a gente vai ter que forçar a barra no começo para poder ter uma vantagem sobre isso. Além disso, foi aquilo que eu te falei agora, a gente vai ter que esperar o BOP chegar para a gente ver realmente qual vai ser a estratégia, mas a gente sabe que o pneu foi feito lá e a gente sabe que ele vai durar os dois extintos, o do Toyota, no começo da corrida, a gente sabe que eles vão ter um problema muito grande no segundo extinte, ainda mais se estiver quente, que é isso que a gente está esperando. Obviamente, não vai estar 40 graus, mas vai estar aí seus 35, 34 ainda. E no final da corrida, obviamente, isso completamente muda, porque a temperatura cai e aí não tem muito o que a gente fazer. E, né, esperando o BOP aí, esperando que eles consigam fazer um BOP que nem eles fizeram em Monza, que nem eles fizeram em Severin, que, né, que realmente foi quando a gente conseguiu realmente, né, se igualar as Toyotas. Então, isso foi bem, isso foi bem interessante que eles fizeram, mas nas outras corridas eles erraram muito feio. Le Mans, então, nem vou contar, porque foi realmente, assim, foi bastante. Mas, né, vamos acreditar que eles vão fazer um bom serviço, que eles vão conseguir fazer esse BOP direito e ver o que a gente consegue fazer na corrida. André, você falava das características do Bahrein pela questão da temperatura, mas e a pista? Muda muito o comportamento do carro? Volta após volta, durante os treinos, por causa de areia, pelo calor, a parte mista. Qual é o ponto ali mais crucial para você conseguir um bom setup de carro, né? Você tem uma longa reta, mas são trechos muito lentos, né? O misto do Bahrein, ele tem uma semirreta longa, você tem depois uma parte subida que é relativamente rápida, mas, no geral, são curvas feitas em quê? Terceira, quarta marcha? Conta para a gente as características desse traçado. É, o traçado é um misto, na verdade, ele tem curvas de baixa e curvas de alta, mas a gente considera o Bahrein como médio rápido o circuito, ele não é nem muito rápido, nem muito travado, não é tipo o Seven, que é muito mais travado que o Bahrein, mas o Bahrein tem essa característica de um consumo acessível de pneu. Então, mesmo ele sendo de média alta velocidade, ele consome muito pneu pelo fato do asfalto ser muito abrasivo. Isso porque eu vivi lá, fiz muitas etapas de GP2, né? Todas as corridas do WEC sempre terminaram no Bahrein, então conheço super bem a pista e eu sei que vai ter um problema de pneu. Mas a pista em si, ela é bem legal, eu gosto da pista do Bahrein, ela não é uma pista muito técnica, mas é uma pista com a qual você tem ultrapassagens, você tem freadas bruscas, você tem curvas de alta, curvas de baixa, mas a maioria das curvas, sim, são segunda, terceira e quarta. São as marchas que a gente aí mais usa, a gente só usa a primeira marcha na primeira curva, depois todo o resto é segunda, terceira, quarta, até você chegar na parte de trás do circuito, no terceiro setor, né? Que aí a gente usa terceira e quarta marcha, o resto é tudo de segunda e terceira. Tirando isso, eu acho que a gente vai ter uma vantagem no segundo setor, que é onde a gente consegue andar mais rápido que a Toyota, pelo fato do nosso peso e tudo mais, e nos outros setores, né? É onde o motor conta tudo, então a gente sempre acaba perdendo um pouco. Aí, de novo, a gente vai voltar à historinha do BOP, dependendo de quanta potência eles vão dar para nós, e a gente vai conseguir ter uma noção de quanto a gente vai perder. André, falando de trincas agora, que é super importante um trabalho, que é sempre bom frisar para o amigo e para a amiga que estiver acompanhando essa entrevista, porque apesar de ser um esporte individual dentro do cockpit, vocês trabalham em trio, né? São três pilotos se revezando numa prova, e essa vai ser uma corrida de oito horas. É uma outra dinâmica comparada com a maioria das etapas que são de seis e com o Le Mans, que é de vinte e quatro, é mais ou menos como o Cybring, né? O mesmo formato, né? De corrida, com oito horas de duração, inclusive com uma pontuação diferente, serão trinta e oito pontos para o vencedor e mais um da pole position. São trinta e nove em jogo para esse final de semana. Você qualificaria o trio Vaxivier, Negrão e Lapierre tão bom quanto os seus rivais Boemi, Hirakawa e Brandon Ratley? Vocês acham que vocês podem brigar por trio, por material humano, de igual para igual com a turma da Toyota? Sim, sim, com certeza. Se a gente tivesse o mesmo material que eles, com certeza ia ser uma bela batalha. Eu acho que a gente não fica nada atrás de nenhum dos três. Obviamente, tem a parte de máquina, a parte do carro, que é muito diferente, mas se você colocasse todo mundo no mesmo carro, com certeza a gente ia fazer um papel tão bom quanto o deles. Então, eu acho que nessa parte não tem nenhum problema. O problema é que nossos carros são diferentes. Nós estamos em situações diferentes, mas assim, eu acho que, na verdade, quem vai acabar decidindo mais o que vai acontecer vai ser a própria ACO e a própria FIA. Eles que vão realmente decidir o que realmente vai acontecer. Depois tem toda uma parte política por trás, uma parte de dinheiro por trás, que, né? Infelizmente, isso acontece muito no automobilismo. Então, vão ser... Eles mesmos vão decidir o que vai acontecer. Porque, independente de quanto a gente forçar, de quanto a gente andar, se a gente não tiver um carro com uma potência semelhante à deles, com uma parte de energia semelhante à da Toyota, é praticamente muito difícil que aconteça alguma coisa. É, até porque, né, André, a gente sabe que, por conta e forçosamente, pela juventude do projeto, por exemplo, a gente não pode colocar a Peugeot como um obstáculo, nem para vocês e nem para a Toyota. A gente nem citou a Peugeot em momento algum. Eu estou citando agora, porque é o seguinte, é uma batalha de vocês contra os japoneses. A Peugeot entrou no meio do ano e talvez não seja um fator e nem deve ser um fator a ser considerado, mas seria bom se o carro lá da... Se o 9x8 pudesse roubar uns pontinhos dos Toyota, né? Mas eu acho, Rodrigo, eu acho que se eles tiverem a oportunidade... Eles estavam bem rápidos no Japão já. Eles estavam bem rápidos. Infelizmente, eles quebraram os dois turbos, os dois carros, mas eles estavam rápidos. Então, quer dizer, está rolando sim o momento do carro. Eles estão ficando mais rápidos a cada prova. Eu acredito que nessa prova do Bahrein, eu tenho quase certeza que eles vão estar muito, muito, muito perto de nós. Eu acho que na volta seca de classificação, não. Mas durante a corrida, o carro deles tem melhorado muito. E sim, eles podem atrapalhar sim ou ajudar, né? Pode ocorrer uma... Eles podem tirar, porque, na verdade, a única Toyota que a gente está vendo é a Toyota número número 8. A Toyota número 7 está para trás da gente. Mesmo assim, mesmo assim, se a Toyota número 7 e a número 8 está primeiro e segundo, eles vão fazer o swap, né? Eles vão trocar de posição, com certeza, para a Toyota poder entrar na frente. A Peugeot vai entrar nessa briga também, acredito. Obviamente, ela não conta nada, porque eles não têm nenhum ponto nesse campeonato e não fazem parte dessa batalha final, mas sim, eles podem atrapalhar tanto nós, né? Quanto a própria Toyota. E essa questão de ser uma corrida mais longa do que o usual, que é uma prova de 6 horas, que é... Você já tem, mais ou menos, como definir a questão da estratégia? Nessa prova, certamente, algum de vocês vai ter que guiar mais de duas vezes, né? Mais de uma vez, na bem da verdade. Vai guiar duas vezes. Evidentemente que isso não está decidido, né, André? Porque é uma coisa que vocês vão resolver lá no Bahrein. Mas o que eu percebo, por exemplo, das corridas que eu assisto, e assisto todas, você sabe que eu vejo o campeonato inteiro, a estratégia da Toyota é imutável, praticamente imutável. Ela começa com o Boemi, vem com o Breno Hattler e fecha com o Hirakawa. Você acha que, de repente, explorar essas deficiências da falta de flexibilidade da estratégia deles, pode ser um calcaia de Aquiles a ser definido para o Alpine para essa última corrida do campeonato, apesar de todas as dificuldades, André? Eu acho que sim. Eu acho que... Bom, os japoneses são muito restritos. Pragmáticos, né? Né? Pragmáticos. Exato. Então, eu acho que, na verdade, talvez eles já tenham até toda parte de começo, meio em fim. Né? Eles provavelmente já devem, né, ter uma noção de como vai ser o BOP. E eles têm um fator que joga muito para o lado deles, né? Como toda a parte de software do carro, a parte de motor, a parte de turbo, a parte de bateria, é tudo deles. Então, se eles quiserem fazer algum jeito de minimizar ou fazer um dado falso do carro, eles conseguem. Eles conseguem modificar, eles conseguem esconder muito o jogo durante as provas e tudo. Então, eu acredito que a gente não vai ver o potencial do carro nem nos treinos. Às vezes, nem na classificação a gente anda vendo, a gente anda vendo realmente o fator do carro na corrida. Porque, querendo ou não, largar em primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, não muda muito. Né? Principalmente numa prova de oito horas. Óbvio que fazer a pole positiva não vai contar, porque vai contar um ponto a mais. Sair com um pontinho a mais é sempre melhor. É isso que a gente está... Inclusive, um dos fatores é fazer a pole. Ao mesmo tempo, a gente fica com medo de fazer a pole e tomar uma penalização, que foi aquilo que aconteceu em Le Mans. Então, a gente tem medo de fazer a pole, escrever em BOP e tirar a impotência. Então, às vezes, a gente fica... Será que vale a pena fazer a pole? Será que vale a pena esse ponto e não jogar tudo na corrida? Então, a gente sempre fica muito preso a isso. E isso não acontece na Toyota, pelo fato que eles conseguem muito modificar essa parte de dados. Eles conseguem dar um jeitinho com o híbrido, com a potência do motor. Enfim. Então, eu acho que a gente tem que prestar bem atenção e ver e tentar jogar também esse jogo, principalmente agora nessa última prova, independente do BOP, mostrar para eles, pelo menos no começo ali, tentar mostrar que nosso carro está muito mais lento para eles poderem dar uma ajuda até o sábado, antes da classificação. Depois da classificação, teoricamente, você não pode mais mudar o carro, nem o BOP, independente do que acontecer. Mas como a gente já viu isso acontecer antes, que eles mudaram entre a classificação e a corrida de Le Mans, eles mudaram. Então, a gente tem muito receio. Mas eu acho que a gente pode fazer uma prova boa aí. A nossa parte de quem vai largar, quem vai fazer o meio, quem vai fazer o final, eu ainda não sei. Provavelmente, eu vou largar, porque eu larguei no Japão, vou largar de novo. Ou eu não vou largar e vou fazer a polia. Não fiz nenhuma classificação esse ano ainda. Eu venho brigando com eles o tempo todo e talvez eu vá fazer a classificação, porque não fiz nenhuma esse ano e eu tenho que fazer uma classificação. Então, provavelmente, a classificação vai ficar comigo e provavelmente o Nico vai fazer a largada. É isso que eu acho. Depois eu não sabia as informações depois da equipe. André, você já chegou à equipe, está indo para o quinto ano, né? Você está desde 2017 na escuderia. Você tinha me falado em outras oportunidades, inclusive quando nós estivemos juntos em Le Mans, do quanto a equipe mudou, do que você conseguiu implantar de filosofia de trabalho, de reuniões, de briefings em inglês, inclusive, para facilitar a comunicação interna dentro da equipe. Como é que você vê a Sinatec, a equipe do Felipe Sinu agora? Cara, é incrível, né? Você vê uma empresa como a Alpine, que está fincando o pé, não só na Fórmula 1, como também no Endurance, do grupo Renault, brigar com uma montadora do Porte da Toyota, do Naipe da Toyota, que é figura de primeira hora do EIC desde 2012. Não deixou este campeonato. E mesmo com um carro ultrapassado, vocês estão chegando numa situação que podem levar uma taça. E aí tem o contraste, né? Em 23, a Alpine não defende seu campeonato, porque ela só entra na categoria dos Hypercars em 24 com um novo projeto. Sim. Mas a equipe, como ela está encarando isso e como é que ela se fortaleceu dentro de si mesmo, André? Olha, Rodrigo, eu acho que foi realmente uma transição. 2020 para 2021, né? Foi o ano de LMP2 para Hypercar. Então, a gente teve que adaptar muita coisa no carro, né? Porque não foi só o LMP1, na verdade, ele é um chacete do LMP2 modificado, aumentado, alívio de peso, maior motor, maior potência, efeito solo, asas maiores. Então, realmente foi um aprendizado em 2021, onde a gente colocou a equipe realmente para virar uma equipe profissional, que é onde eles estão querendo seguir, eles estão querendo entrar para o Hypercar, e no Hypercar, querendo ou não, mesmo sendo uma equipe francesa, você tem que fazer os briefs em inglês, independente porque nossos dois motoristas, um é japonês, o outro é inglês, o cara do controle de tração, ele é da República Tcheca, ou seja, ele só fala inglês, ele não fala francês. Então, quer dizer, eu, obviamente, hoje eu entendo francês, mas eu não falo. Então, eu bati muito nessa tecla de falar inglês, falar inglês, falar inglês, porque nesse nível que a gente está, não existe você falar a sua língua. Independente se fosse um time português, um time brasileiro, um time chinês, você fala inglês, porque todo mundo entende, todo mundo sabe. Então, realmente foi um aprendizado de pouquinho em pouquinho. Hoje a equipe se transformou em uma outra equipe, se você for lá, hoje você não reconhece o profissionalismo que está lá dentro, o jeito que está sendo trabalhado. Então, realmente foi assim, foi uma troca de água para o vinho, principalmente do 20 para o 21, mas do 21 para o 22 foi maior ainda, porque realmente a gente entendeu o campeonato, a gente entende o carro, o que precisa ser mudado, o que não precisa. Então, eles estão entrando agora em uma fase realmente de super equipe, como qualquer outra, como a Prema, como a WRT, como a Toyota, como a Ferrari, como qualquer uma delas, eles conseguem, como o Peugeot, eles conseguem andar tudo igual. Então, a gente vai ter esse final de ano. Ano que vem, a equipe passa para a LMP2, porque infelizmente esse carro, ano que vem, ele não pode mais andar, então o último ano é esse. André, falado isso, dito isso, sobre todo o campeonato de 2022, o que você pode falar para a gente, o que você pode dizer acerca de futuro. A gente sabe que vai ter uma transição de regulamento, a Alpine se entrega para o Hypercar, apenas para 2024, devem ter testes, deve ter todo o desenvolvimento do carro e em 2023 a equipe não deve perder o aprocho de pista, vai manter ativa, mas na P2, onde vai ser muito pegado, com o Prema, com o WRT, com o United Autosport, que são potenciais equipes clientes de fabricantes de hipercarros para um, dois anos. Para frente, a categoria Hypercar, de repente, será o que era o grupo C do passado. Em vista disso, o que você pode falar para a gente de futuro, o que você pode dizer oficialmente de você, o que você espera para a 23 e projetando 2024? Olha, Rodrigo, eu ainda não assinei nada, para ser bem sincero, com esse problema de guerra, esse problema de inflação na Europa, eles estão revendo muitas coisas, muitos custos aumentaram, outros não, mas 99% sim, o preço de pneu, o preço de combustível, o preço dos pretes, o preço de tudo aumentou. Ainda não fechei o meu contrato, provavelmente vou fechar até o final da temporada, se eles fizerem uma proposta legal, se não eu preciso ver para onde eu vou. Acredito eu que vou ficar onde estou, porque vejo um futuro muito bom com o Pini, com todo o crescimento que eu tive lá dentro, conheço totalmente a equipe, faço parte da minha família, pelo menos eu acho que eu faço. Então, está tudo ainda para decidir. Provavelmente isso vai acontecer até a etapa do Barim. Maravilha, André. Então, vamos encerrando esse nosso bate-papo, peço desculpas a você pelos contratempos que a gente enfrentou durante a gravação. Faz parte, a tecnologia é assim, às vezes ela dá pernadas na gente. Eu queria que você encerrasse com uma mensagem para quem está nos assistindo, quem vai nos assistir e poderá ver essa entrevista, que ficará no canal Meu Por Hora com o Rodrigo Batá, para assistir essa corrida que promete ser especial. André, independentemente do que acontecer, você, o Nico e o Mathieu estão de parabéns. Fizeram um baita campeonato. Torcida não faltou, especialmente da minha parte aqui, que você sabe que a gente acompanha o Endurance já tem bastante tempo. E eu ficarei muito feliz se vocês levarem o título mundial na mesma pista, onde há cinco anos atrás o Bruno também ganhou o campeonato mundial na classe LMP2 com a equipe Rebellion e repetindo o que você, o Nico e o Thierry fizeram naquela alemã que, cara, jamais saiu da minha memória. Eu jamais vou esquecer da nossa vibração, da nossa comemoração, da nossa alegria e principalmente do nosso abraço quando aquela corrida terminou. Só de lembrar, já estou começando a ficar emocionado. Cara, muito obrigado. Imagina. Pau na máquina. Boa sorte para você. Um baita de um trabalho no escritório. A última palavra é a sua, meu querido. Obrigado. Obrigado a vocês que estão assistindo. Espero que vocês tenham gostado da entrevista. Torçam por nós no Bahrein. Eu sei que vai ser muito difícil, mas vamos tentar levar essa taça embora depois de um longo tempo do Brasil estar sem esse título. O último título foi do Raul Boesio, há 45 anos atrás. 35. Há 35 anos atrás. Então, vamos tentar de tudo. Sigam nós nas redes sociais. Então, eu tenho o meu Instagram, a Negrão. E também, se vocês quiserem assistir a corrida em tempo real, acredito que vai passar no YouTube. Também tem no Star Plus. Infelizmente, isso é apagamento. E também tem no aplicativo do WEC. Então, fia o WEC no aplicativo, tanto do Android quanto do Apple. Vocês vão achar. Aí é só colocar na bandeirinha do Bahrein. Lá passam os lifetimings, os vídeos. A corrida ao vivo vai passar também. Então, torçam por nós e vamos tentar trazer essa taça aí para o Brasil. E vai ter repórter aqui no canal Meu Por Hora. A partir das 8 da manhã do próximo dia 12 de novembro. Marque na sua agenda, como falei no início da entrevista. 12 de novembro pode ser um dia histórico para o automobilismo brasileiro. Por causa desse rapaz que está aqui, ó. Aqui. E errei. Está do meu lado. Não importa. Deco, mais uma vez, obrigado. Espero que você volte aqui ao canal, o campeão do mundo. Te desculpa. O meu desejo, o meu sentimento, que a gente possa poder depois bater um papo, falando de 23, falando do futuro. Você é um cara muito querido. Gosto muito de você e da tua família. Especial do teu pai, o Guto. É um personagem incrível. Saudade de vocês. Saudade do convívio. Espero que a gente um dia possa se reencontrar. Quem sabe em Le Mans, né? Vamos ver. Quem sabe. Se Deus quiser. Se o destino, de repente, pode... Ano que vem vai ser uma grande Le Mans. Isso. Com certeza. Alemã do Centenário, com a presença da Cadillac, com a presença da Porsche e com uma projeção fantástica para o futuro do Endurance Internacional. E tomara que o André esteja nessa, como muitos outros produtos brasileiros. É o nosso desejo. Mostrando, mais uma vez, que existe vida fora da Fórmula 1. É o nosso propósito. Mostrar que o automilismo é rico, é variado, é mágico, é maravilhoso. Tem Le Mans, né, gente? Tendo Le Mans... É verdade. Gente, obrigado. Obrigado, André. Um grande prazer tê-los aqui conosco e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.